O cantor Roberto Carlos teria manifestado indignação com apoiadores do governo Bolsonaro. Tudo por conta da motossiata de sábado realizada em Florianópolis, Santa Catarina. O rei não teria gostado nem um pouco de ouvir sua música verde e amarelo num vídeo de promoção política do presidente. Há algum tempo ele havia manifestado apoio ao governo atual. Segundo ele, Bolsonaro estaria bem intencionado e enfrentando dificuldades por conta do sistema. No entanto, segundo os sites de famosos, Roberto ficou chateado em não ter sido consultado sobre a utilização da música de sua autoria. A música fala de um país livre, onde as pessoas vivem motivadas pela fé e pelo trabalho. É também uma música que fala sobre o grande amor pelo Brasil. A assessoria do cantor está tentando localizar o autor do vídeo para solicitar sua remoção das redes e, caso não seja possível, pretende ingressar judicialmente. Roberto Carlos explica que não quer sua música sendo usada para fins políticos.